O que eu quero mais quero? Eu quero um mundo de oportunidades. Aonde as pessoas nos olham, estarem quem somos. O que eu quero é poder andar na rua sem ter medo de sofrer nenhuma agressão. É poder abraçar minha mãe. Um mundo que seja bom pra mim e bom pra todo mundo a minha volta. Amar quem quiser, aonde eu quiser. É viver num mundo onde as pessoas possam ser quem elas são. O que eu mais quero é liberdade, resistir, solidariedade, dignidade, igualdade. De oportunidades e direitos. De ser respeitado pelas diferenças. É um mundo sem transferir. No amor, tem a língua. De oportunidades. De oportunidades e de trabalho. Comunicação. De ser mal. Direitos iguais. Abraçar as pessoas. É nadar no mar. É ser feliz. O que eu quero é viver. É isso que queremos. É diferente do que você quer. Pense nisso. O que eu quero é viver. Eu quero é viver. Eu quero ser feliz. Legenda Adriana Zanotto